Eu acho que eu tô ficando doido nesses últimos dias, nesses últimos tempos, gente. A minha tibiar da maratona Spring Read tá bem recheada, porque eu resolvi participar dos três times. Claro que eu vou utilizar o mesmo livro pra vários desafios, mas eu resolvi participar totalmente porque... Porque eu amo a lista do País das Maravilhas. Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luck Fishes, e hoje eu vou contar pra vocês os livros que eu pretendo ler durante o mês de setembro na Spring Read, que é a maratona literária organizada pela Karine do canal Kabuki TV. Eu vou deixar o link do vídeo de apresentação da maratona ali em cima nos cards pra vocês verem. Antes da gente começar, então, já curtam o vídeo ali embaixo, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo. Também me siga nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram, e lá na Twitch eu tô fazendo lives todos os dias na Twitch pra gente ler juntos, são três horas de leitura lá, sempre quatro sprints de 45 minutos. Vamos começar, então, falando sobre o time Coelho, que é aquele time pra quem não tem tempo que tá ali ocorrendo contra o tempo. O primeiro desafio é Arganaz, um livro que não teve tanto hype, mas que você acha que vai gostar. Pra cumprir esse desafio, só um livro vai se encaixar, que é esse livro aqui da Holly Black, que é um lançamento dela aqui no Brasil, O Coração da Rainha. Ele se passa entre o filme 1 e 2 de Malévola, e eu tô ansiosíssimo pra ler esse livro, ele não teve muito hype aqui, mas eu tenho quase certeza que eu vou gostar. O próximo desafio é Lebre, um livro popular, mas que você chegou tarde pra festa. Pra esse desafio eu encontrei três livros, um deles é o Incendeia-me, que é o terceiro livro da série Estilhaça-me. Essa série já passou hype há muito tempo, mas agora que eu tô lendo, eu vou então pra esse terceiro livro, que dá continuidade ali na história da Juliette, que vive num mundo distópico, e que tem personagens ali com poderes especiais e tudo mais, e que tem bastante romance. Também escolhi Morte no Nilo, que é um livro antigo, é um livro hypado aí, né, é um livro que muita gente conhece. E ele vai ser a leitura conjunta, agora de setembro, lá na Twitch, então eu vou ler ele inteirinho na Twitch. E essa leitura conjunta é aberta pra todo mundo. A gente tem também um grupinho no Telegram, que é o grupinho da Twitch, onde a gente tá organizando a leitura conjunta e tudo mais. Então, pra você entrar no grupinho, só acessar o link que tá ali embaixo na descrição do vídeo. O último livro do desafio, Lebre, é o Tormenta, que é o segundo livro da série Fallen, que é uma série de romance sobrenatural com anjos. O próximo desafio é Relógio, um livro de até 250 páginas. Então, eu repito aqui, O Morte no Nilo, ele tem 248 páginas. E Cidade dos Fantasmas, que é o novo livro da Victoria Schwab, que é um livro infantil juvenil aí, com fantasmas, e eu tô bem curioso pra ler ele, eu acho que vai ser uma leitura rapidinha. E o último desafio do time Coelho é Rosa Branca, um livro com uma capa majoritariamente branca. E eu escolhi O Garoto dos Meus Sonhos, que é um livro que eu vi a Mel, a Melina Souza falar dele algumas vezes e tal, não sei muito o que esperar, mas enfim, ele se encaixa aí no livro com capa branca, majoritariamente branca. Agora vamos então pro time Chapeleiro, e o primeiro desafio desse time é O Gato do Shishire, eu não sei como que pronuncia o nome do gato, infelizmente. Um livro que te deixou intrigado e com vontade de ler desde o primeiro contato. Eu vou repetir pra esse desafio O Cidade dos Fantasmas, que desde o primeiro contato eu fiquei com vontade de ler ele. Também vou repetir O Coração da Rainha, que é um livro da Holly Black, né, então obviamente desde o primeiro contato eu fiquei com vontade de ler. E por último, pra esse desafio é o Nós Somos a Cidade, que eu acredito que vai ser a leitura conjunta do meu projeto do Catarse. Se você quiser conhecer meu projeto do Catarse, é catarse.me.luckfishers, você pode me apoiar aí financeiramente pra continuar produzindo conteúdo na internet. E também receber alguns benefícios bem legais, como leitura conjunta, grupinho no Telegram, receber vídeos antecipados, enfim, tem vários benefícios bem legais. Também pra esse desafio tem o Mar Sem Estrelas, que é um livro que tá dando o que falar, todo mundo tá falando muito dele. Então desde o começo, ali, quando começaram a falar desse livro na internet, eu já fiquei super curioso pra ler. Valete de Copas, seja um bom soldado e leia um livro com pelo menos 350 páginas. Dá pra repetir aí o Mar Sem Estrelas, dá pra repetir também o Tormenta, o Incendeia-me. E também eu vou colocar o Lírio Dourado, que é o segundo livro da série Bloodlines, que é um spin-off da série Academia de Vampiros. Como vai ter a série de TV, aí eu quero muito estar por dentro de tudo dessa série, já terminei a série Academia de Vampiros e agora, então, tô lendo esse spin-off. Absolém, um livro que você sempre teve preguiça de começar. E pra esse desafio, eu escolhi o Incendeia-me, né, novamente, porque ele é um livro que eu tô enrolando muito pra ler, sempre tive muita preguiça de ler essa trilogia. Repetindo de novo o Morte no Nilo, porque eu enrolo muito pra ler esse livro já há muito tempo, então, realmente tem um pouquinho de preguiça e preguiça também de Agatha Christie. E também o Tormenta, porque, assim, eu gostei do primeiro livro, mas eu tô com um pouco de preguiça de romance sobrenatural. Só que, ao mesmo tempo, eu quero ler os livros que eu tenho aqui na minha estante já há anos, então eu quero desempacar. O último desafio do time Chapeleiro é Rosa Vermelha, que é um livro com plantas ou flores na capa, então, novamente, eu coloco aqui o Coração da Rainha, da Holly Black. Passando, então, pro time Alice, o primeiro desafio é de Nah, encontre um livro cinco estrelas. Um livro que você acredita que vai ser cinco estrelas que você vai gostar muito, né? Um dos livros que eu acho que eu vou gostar muito, que eu posso dar cinco estrelas, é o Mar Sem Estrelas, que eu já falei aqui, né, que pode ser que não seja mais Mar Sem Estrelas e sim Mar Cinco Estrelas. Essa piada foi péssima, eu sei. E o outro é Nós Somos a Cidade, eu realmente acho que eu vou gostar muito desse livro, gente, eu tô bem, bem curioso pra ele. Próximo desafio, Desde Aniversário, um novo dia tentando favoritar um livro, então, Mar Sem Estrelas mais uma vez, que eu acho que vai ser favorito. Toca do Coelho, escolha um livro que espera tempos pra ser lido. Gente, assim, basicamente toda a Tibiar aqui, tirando o Coração da Rainha, da Malévola, e talvez o Garoto dos Meus Sonhos, o resto eu tô esperando há muito tempo aqui pra ser lido. E o último desafio, né, desse último time da Tibiar é o Leia-me, escolha um livro que tenha alguma coisa azul na capa, então eu vou utilizar mais uma vez aqui o Coração da Rainha, da Holly Black. Gente, eu sei, eu sei que ficou um pouco repetitiva aí a Tibiar, porque como eu queria participar de todos os times e cumprir todos os desafios, e eu não vou ter tanto tempo, assim, pra ler tantos livros, né, porque a faculdade tá, assim, me consumindo muito, mas mesmo assim eu coloquei nove livros na Tibiar, só que a maioria são livros pequenos, livros com diagramação boa, ou de autores que eu já tô acostumado a ler, então eu acho que pode ser que seja tranquilo e que eu consiga preencher. Só que essa aqui também, como eu falei no começo do vídeo, ela é minha Tibiar de setembro, não é só minha Tibiar da maratona, entende? Então por isso que eu coloquei tantos livros, né, porque eu vou ler eles durante todo o mês de setembro, claro que eu vou intensificar as minhas leituras e as leituras nas lives lá na Twitch durante esse período da maratona. Realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês quiserem comprar qualquer coisa na Amazon, de qualquer departamento, um livro, uma geladeira, um fogão, qualquer coisa na Amazon, se comprarem pelo meu link que tá ali embaixo na descrição, vocês me ajudam muito, porque eu ganho uma pequena comissão. É uma forma de você comprar alguma coisa que você já compraria pra você, né, que você já precisava, e ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. E se você ainda não deu gostei no vídeo, clique em gostei ali embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa minha Tibiar doida, boa sorte pra gente na maratona, e comenta ali embaixo quais os livros que você vai ler na maratona, quais desafios que você vai cumprir. Uma boa Spring Read e um bom mês de setembro de muitas leituras aí pra todo mundo. Espero que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau!